Seja pessoal da TV Alô! E aí, coronel? E aí? Tranquilo? Tá no quartel aí? Eu tô, eu tô, falei Qual é o presente aí? Ah, meu Deus do céu, sério? Sério, não quer não? Mas qual é o presente? Tô levando um cidadão aí em falastrão Entendi, mas não é aquele não, né? Outro, é outro Ah, então tá tranquilo, pode trazer aí, pode trazer aí Aquele outro não tem como agora não, senão vai te confiar Não, mas aquele outro lá eu vou pegar ele, pode ficar tranquilo É, traz aí que a gente tá aí Eu tô levando aí, então, valeu Começando mais um vídeo com vocês nessa quinta-feira Já se inscreve no canal, ativa o sininho Exatamente, quinta-feira, mano Falei pra esses bisões, tá aqui Às 19h03 e agora é 19h01 Vocês podem ver ali, ó 19h01, agora eu vou perguntar a eles porquê E aí? Bom, senhor Bom, bom Tenente embora se apresentando, senhor Tá apresentada Ups, senhor Fala Cabo Ravet se apresentando, senhor Apresentado, Ravet Brasil, senhor Brasil, senhor Brasil Sergente Martins se apresentando, senhor Tá apresentado Marquei com vocês que horas? 19h03, senhor E agora é o quê? 19h02 E dois, senhor Tá adiantado, hein? Sim, senhor Pontual, hein? Sim, senhor Ficou parado aqui, ficou parado sem fazer alguma coisa, entendeu? Por três minutos, pelo menos, que eu vi Exatamente, senhor Sim, eu pedi sete e três É sete e três Não é sete e dois Não é sete e quatro Sim, senhor Ó, bora lá dentro lá Falar com vocês Bora Ah, nada a ver Não tinha nada pra falar Vem na minha cabeça Só pra me der um louco neles Vambora Então, vocês lembram, né? O que eu vou falar com esses caras aqui, né? Pessoal, aqui Ah, é Eu tenho que falar desse idiota do Havits aqui, ó Bom, antes de começar Deve estar estranhando Porque eu chamei o Havits aí, né? Que aqui só tem três da inteligência, né? Sim, senhor Como eu mencionei naquele dia lá A gente tá fazendo um teste, né? Com todo o pessoal Então hoje chegou o dia dele Do Havits Então hoje A gente vai fazer uma missãozinha De tentar capturar aquela pessoa, Matheus Sim, senhor Vamos tentar atrás dessa pessoa aí Por que o Havits? Chegou no meu ouvido Que ele é um matador aí, né? É um matador É um bom de mira, né? Sim, na última operação Isso deu bem, senhor Foi o quanto que você matou Na última lá, dos Paraguai? Nove, senhor Nove, aí? Matou quase mais do que o exército todo aí, né? Sozinho, né? É, gente No Brasil, senhor Então tem que ter alguém bom de mira também, né? Na inteligência, né? Ficar só com cabeça boa, não Tem que ter alguém bom de mira Então hoje a gente vai testar isso aí Mas o objetivo final Dessa operação É o Matheus aí descontar, né? Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu O Matheus, ele foi pra rua É... Sequestraram ele Levaram ele pra... Pra uma lojinha E no meio ali das conversas O palhaço acabou falando o vulgo dele Então eu entrei em contato com o delegado Pra saber se tem alguém que se encaixa com esse vulgo Ele me informou Um nome chamado Uguinho Do RG Do RG 1726 Ele tem uma voz meio que um português de Portugal Não é isso, Matheus? Isso aí Então o nosso objetivo hoje é pegar esse cidadão É... Temos a informação da civil De onde que ele fica De onde ele fica ali E... Ainda não vou passar essa informação Quando a gente estiver dentro do carro Pra fazer isso aí Eu passo pra vocês, tranquilo? Isso aí Informação aqui Sigilosa aqui Esse cidadão Ele gosta de ser muito preso Então já foi muito, muito Uma ficha extensa Então É uma pessoa fácil de achar Eu vou pegar a foto Eu vou tentar mandar pra vocês No celular Mas se não der Eu mando por outro jeito aqui Deixa eu ver se eu tenho O número dos três aqui Bom, então a missão de hoje é essa A gente vai atrás desse cara Vamos tentar capturar ele Vivo E levar pra um canto E fazer aquele interrogatório nele E aí no final Já sabe Aí o Matheus Passa a faca nele, tranquilo? Sim, senhor Bom Roupa Vamos manter essa daí mesmo Sim, senhor Vamos manter essa roupa aí mesmo Armamento A escolha de vocês Sim, senhor Aqui, senhor Eles têm autorização E... Daqui uns 15 minutos A gente tá saindo, hein? Sim, senhor Vai lá se arrumar lá Pode lá Qualquer coisa Isso aí, Ravet Tem que ser igual eu Cabeça e boa de tiro, hein? É pra rir mesmo Essa gada do caralho, velho Vambora, galera Deixa eu dar um corte aqui E vamos voltar Vamos voltar Falei, falei, carioca Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa tarde Boa tarde O que é esse presente aí? Isso aí é o cara que tava armado na praça Falou que tava infiltrado pelo EB aí Pra pegar a informação lá do Paraguai E... É, porra, ele que falou isso Eu não Ué Qual é o seu nome? Conta a história aí, vai Conta a história aí, vai Vai, vai Eu gosto de história Eles tão colocando a palavra na minha boca Primeiro a Rocam fala que eu sou policial Agora a gente falou que eu sou do EB Confundiu, fala Nada disso Eu disse que eu estava no Paraguai Pegando informações pra trazer pro Exército Brasileiro Pra ajudar aí na guerra que vocês tão fazendo aí Alguém pediu isso aqui? Quando eu for com o EB Ah, mas aí eu acho que qualquer ajuda aí Não ajuda, não? Não 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 Conta a história disso Os senhores atrapalham Porque os senhores vão lá É sequestrado Até mortos Ih, gado robótico E que ninguém vai beber Vai mandar um cidadão comum lá A gente sabe que ninguém é capaz Calma, calma, gado robótico Calma, gado robótico E aí o problema Você vai lá pegar a informação Aí do nada Ô, tamo com um Paraguai Aqui, ó Tem que dar alguma coisa Pra liberar ele de volta Entendeu? Você vai fazer uma coisa Que você não sabe Depois que você é capturado Aí sobra pra gente ainda Entendeu? E qual seria uma informação Brilhante Que o EB não tem Que ajudaria? Fala Só um exemplo aí É muito dinheiro envolvido aí Muito dinheiro? É Ah, e aí? O que é que isso aí? Isso aí é passar essa informação aí Que eles vão lavar 20 milhões hoje E aí 12h30 Você tem esse horário preciso aí? Como é que você conseguiu esse horário? Eu tava perto deles Na hora dessa conversa Então, como eu disse Eu estava me infiltrando com eles Estava entrando aos poucos Sabe? Eu sou amigo dos caras lá Tio, é Paraguai? Não, eu sou brasileiro Foi interessante aqui, Diego Acompanha a gente aí, cidadão Acompanha Rola, rola, rola Cheguei, cheguei Calma aí, calma aí, calma aí Esse gado Tudo que houve quer fazer, pô Calma, caralho Certo É Cuidado com isso aí Essa informação aí É, mas essa informação aí Pode ser emboscada também, né? Não vamos cair nessa Não vamos É Não vamos cair nessa A gente só vai averiguar Do jeito nosso A gente vai escondido Ver Entendi, entendi Sei lá, esse cara aí Tá meio estranho, guys Deixa eu dar um cortezinho aqui Mas vocês já viram o que é info É essa info Não tem mais o que fazer Agora eu vou dar um cortezinho E a gente vai pra nossa missão na rua Cara, que se dane esse cara aqui Vocês receberam a imagem dele, né? Então Esse cidadão Tem um probleminha É É a foto, entendeu? Essa foto dele aí Pode ser que não tenha nada a ver com ele Porque ele fica mudando esse cabelo toda hora Tem foto dele Tem registro de ficha O atual É o Guinho, não é? É Tá com o mesmo cabelo que Corriu a situação Pô, na moral, véi Eu juro que eu Eu vou parar de ameaçar E vou começar a dar cadeia, véi Não tem como isso aqui, véi Não tem como essa merda aqui, não, véi Tá parada assim É, então A gente vai chegar perto do local lá Eu falo com vocês Mandei, senhor Sempre quando um cara novo Entra na VTR E dá comando Você tem que cantar alguma coisa Fui mais um nas suas mãos Não sei se culparem O cara é bom aí, ó Só sei que eu senti amor Aí é o cara, véi Eu senti amor Boa Aí sim Realmente Não precisou nem de insistir, não Aí, pô Brasil, senhor Vambora A gente tá chegando aqui Passar informação Mas já acabou A queda também Você tem pedaço a música, Robert? Tem mais um? Deve que ser Uh, que fácil Não, não, não Agora já vai puxar o teu ritmo Pô, outro ritmo Outro ritmo? Que tipo de ritmo que é? Ah, puxa um Um rock dos anos 50 Nossa, senhor Pode ser dos anos 80, não, senhor? Ah, anos 50 É, 70 70 É que eu conheço o Queen, senhor Queen? Então vai Agora você falou uma Vai, vai Eu vou até mudar a rota aqui, véi Pra adorar mais essa música O caramba, dá copyright isso aqui, véi Eu tenho que ficar falando um pouquinho também, véi Meu Deus Meu amigo Tô fazendo chorar aqui, Rafa Tá bom, tá bom, tá bom Brasil, senhor Bom, hein Cantou bem, hein Esse cara tá fugindo ali na frente Mas não tem vontade dele, não Que apia, 03 Prossiga, senhor Ok, eu preciso de alguma forma O senhor me passar o seu número Ah, correto Eu vou É, não Tá, tá A Moura tá aqui Eu vou passar pra ela Ela te passa aí Tá Informação Mais precisa desse cidadão É A Civil informou Então é o seguinte Ele me informou certinho Se ele fica dentro do Tequila Ou se fica lá Naquele Tequila ali Pé das mansões Ele falou Então é aqui na frente Naquele lugarzinho da frente Na outra esquina É, e tal A parada é o seguinte Eu vou passar tranquilamente Vamos fitar Pra ver se vê o movimento Brasil Prossiga Fala muito alto Não pra eles não ouvirem É aqui na frente, guys Os caras ficam Pô, Chivo Guerreira Tem um local Tem um local que dá pra gente Ficar intocados ali Se eu quiser fazer uma campanha Atrás do Tequila Tem tipo um estacionamento Que ele é Não, mas aí Vocês podem ver também É de cima Tem que ver Vamos ler o local aqui primeiro Calma Ó, é isso aqui, né Isso, isso Tequila lá Ele fica por aqui Segundo a civil É por aqui Ou é ali dentro Eu não sei Mas é aqui Ele deu a informação Desse lugar Vou fazer uma curva normal A gente vai tentar olhar Lá por cima Agora Calma Dá pra gente passar Pelas mansões ali, né É, então Vamos tentar Pegar essas mansões 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 aqui em cima Não tem nenhum carro aqui Nada, nada O ruim de ficar aqui por trás Ó, a gente tem que pegar Uma posição lá na frente Nada em cima das casas também Pelo que parece lá Aquele prédio gigantesco Eu acho que o de frente Pro Tequila dá, eu acho De frente pro Tequila dá? Eu acho que deve dar Porque tem uns becos ali Atrás desse prédio Entendi, entendi Vamos fazer o seguinte Antes de ir ali Vamos dar uma volta na praça Só pra ver se vê esse cara Do cabelo aí Vamos, vamos Se tiver ali já adianta Gente pra caralho Vocês vão puxar o celular E dar um zoom Meu Deus Não chegar muito perto não Vai lá Já estão correndo Estão correndo aqui Puxa o celular e dá um zoom já Rapaz, será que é algum desses aqui? Parece um palhaço Ó, ó, ó É, eu tenho que ficar de olho lá aqui Ou é lá no e-mail lá No jornal lá O que, pô? O olho do que? Do anunciamento E-mail, e-mail Olha lá no e-mail depois Esportivo preto lá Tem um parado também É, ainda Acabou de chegar aqui também A gente tem que pegar a placa do cara O inicial Vou memorizar Se você chegar perto de novo Vou pôr cá Sua cara não tira, hein? Some daqui logo, p*** Início é 70AFP 70AF, o que? Tá com graça aí Doida, doida Você é doida? Faz isso aí de novo Pôr cá Passa o carro na bala, hein? Já fica esperto Esse aí não foi aquele Bob Marley que invadiu o EB lá? Sei lá, todo mundo que invadiu lá morre Não faço nem ideia Vamos ver se a gente acha um lugarzinho pra subir aqui Aqui nesse cantinho Aqui na esquerda foi o lugar que eu falei aqui, ó Ali, mas ali na frente, no coqueiro, né? Mas você acha que aqui dá pra deixar o carro aqui subir de boa? Eu acho que dá merda, não? Dá pra subir ali? Tem escada? Tem, acho que tem Tem escada, tem escada, tem escada Calma aí Calma aí que eu vou deixar esse carro lá no estacionamento Tem aquela escada única ali, tem Sim, sim Vou deixar no estacionamento aqui o carro Vambora ali, vambora ali Tá trancada, VTR? Nada, deixa aí Vambora, vambora Corre rápido, corre rápido Vambora, vambora, gás Vambora Vamos tentar pegar a informação do cara ali, véi O cara sequestrou, matou E vou deixar não, pô Ainda mais se a gente tem informação Eu tenho uma informação a mais, tá ligado? Mas eu não quero passar pra eles Mas, aparentemente, esse cara faz parte de algum quartelzinho Então Aí que tá Mas esse aqui é muito pra esquerda dele, não? Isso aqui? Não, não Acho que é de frente Ah, dá pra subir nele e depois ir pra direita, né? Puta, aqui é na frente, ó Tá ligando, tá ligando Vambora Esse da frente aqui dá pra pular pra lá Isso Vambora, vambora Acho que tá bom aqui, hein? Aí fica muito exposto, acho Se a gente tá direito ali da rodovia vai dar pra ver Eu vou ser Cuidado aí, caralho Tem como subir ali, ó E mais o jogador de boas quente aqui, ó Pior, né? Mas será que dá pra ver de lá? Lógico Se pegar o celular dá pra ver Sobe lá, sobe lá, um lá Sobe dois lá Pode subir lá, dois Vai lá, vocês dois A parada é o seguinte Vou fazer uma campanazinha aqui de um tempinho Pra ver se aparece alguém nesse lugar aqui, ó O Matheus se matou Meu Deus O Matheus caiu aqui, senhor Puta que pariu O moleque burro do carai Onde que ele caiu? Vai, eu, caiu lá embaixo Eu vi Ele abriu o paraquedas Ai, caralho Não, não deu tempo Não deu tempo, não deu tempo Eu vi Meu Deus Onde que ele caiu? Onde que ele... Vamos por ali mesmo, senhor Vamos voltar por onde a gente vem Que burro do carai, véi Minha mãe do céu, véi Não, ele falou Não, vou lá Ele que deu uma ideia Ele deu uma ideia de ir lá em cima Ele lógico que dá Puta que pariu, bicho bizonho, véi E ele demorou a abrir o paraquedas ainda Esse foi o problema Puta que pariu Aqui vai dar ruim demais, véi Pra descer, véi Vou ver se dá pra descer ali pela frente Calma aí Dá pra subir nesse negócio e pular na rua, senhor Não, não desce Aí, foi, foi Tá de sacanagem, caralho Aqui não dá o quê? Aí, desceram, desceram Cadê? Agora o outro vai cair lá de cima, quer ver? Rapaz, vamos cair lá de cima Dá pra descer de boa Dá pra descer de boa Vai, vai Vai, aí Tá tendo barulho de moto Fique esperto aí Pega ele aí Vou levar ele lá Tem que voltar, não tem que fazer não, bicho bizonho Depois a gente volta mais tempo Vamos embora Depois eu lhe mando lá, senhor Gravo na câmera do colete aqui Calma aí, calma aí Vou tirar foto aí Já que ele gosta, né, de Instagram Ele vai botar essa merda aí agora Calma aí Aí, ó Deixa ele aí, ó Vamos, gostoso Se eu te segue ele Nada, nada Depois eu vou mandar botar ele botar isso aí lá Não, mas aí Tá mostrando o rosto dele, senhor? Não, não, tava pra baixo Ah, eu ia mostrar Eu ia capaz dele falar que não é ele Ah, tá, entendi Vambora, guys Um bicho bizonho, véi A missão é pra ajudar ele Pegar o cara que sequestrou ele E ele faz essa merda Um bicho é trouxa, véi Aqui, ó Aí, pode entrar com ele aí Põe ele no chão Não tá indo Mas é isso Aí Bora Caralho O cara desmaiado Puxou a porta Vambora Ele puxou É, não foi eu que fechei aquela porta não Ele tava ali Ele é sonâmbulo ainda Meu Deus Deu pra pegar bastante informação aí Puta que pariu, véi Mas depois a gente volta nessa merda O cara não vai tá aí também agora não Ah, tira essa mula dentro do meu carro Meu Deus do céu Bicho bizonho demais Sério mesmo, Guilherme? Não, a missão é pra ajudar ele Aí ele tem a brilhante ideia Ó, vamos ficar ali de cima ali Que aí ele tem a melhor visão Dá pra ir lá mesmo Dá, dá Eu vou lá Lógico Foi lá É lógico Foi lá e caiu Aí ele tá aí desacordado Ai, Deus do céu Que condição não Por que insistimos? Acho que é a quinta queda dele Do que? Tá falando? Investimento futuro Ah, tá Entendi, entendi Já tenho, já Já tenho Tranquilo, tranquilo Algo bom e bem aqui Entendi, entendi Positivo Pode prosseguir Certo, certo Bora Vamos ver o que a gente vai fazer com esse dinheiro Cara, vem cá Cara, o que o seu gado do caralho Trouxa Eu recruto ali Fala que ele quebrou os três joelhos Vai ficar dois meses fora aí pra mim, vai Aí, ó Matheus, não é preciso não Bisonho do caramba A gente passa um tempo da desgraça Treinando vocês Pra vocês toda hora ficarem nessa patifaria aí Toda hora a saúde tem que estar Não, eu acho que a tenente aí Deve fazer alguma coisa pra esse cara gostar de ficar aqui Que condição não É mais, viu É porque a tenente, é, guerreiro Meu senhor Os caras não saem daqui de dentro Tá doido Tá saindo não Pôr um corte aqui e já volto Tá doido Aí Eu tomei uma planternada por causa de você Perdão senhor Tá de brincadeira né soldado Que que tu tá fazendo de merda aí já soldado Tomou porrada pra caralho Tá me devendo já hein Por causa de você eu tomei uma planternada Ô aluno você tá demorando demais isso aí aluno Vai, vai, vai Eles tão limitados A culpa é deles? A culpa é deles? A culpa é sua Tá tudo torto Tudo torto ainda Vai Mais um passeio pra frente Ô aluno Cheguei aluno Chega aqui Chega aqui Chega aqui Olha pra onde eu tô olhando Olha pra onde eu tô olhando Vai lá Ó Fala Quem é diferenciado aí? Quem tá diferenciado aí? Tem uma fileira Tem uma fileira Tem uma fileira aqui do recruto Tá bom aqui Deixa eu ver Tá, tá Mas olha o padrão Vê se tá todo mundo padrão Olha aí Vai lá O padrão não tá o padrão né Então Olha pra lá Se tá olhando pra mim Eu quero só olhar pra lá Vai Que 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 tá de errado aí? Vai lá Vai lá Um momento Um momento Vai olhando Vai olhando Não, tem pressa Não tem pressa não Tem pressa não Vai lá Não sou o tempo Nada? Não viu nada ainda? Ô Ô Tô vendo dois aí Usando uma mochila É só E aí Vai, vai Manda tirar Manda tirar Vai, vai Tira mochila Tira mochila Tira mochila Tá no padrão aqui Informação É Pera missão Não, pode sair Tira rápido E volta Cuidado pra não tomar ninguém Senão vai ser complicado Pro meu lado Você, recruta Ah, ele é aluno de CFS Agora, guys Curso de formação Pra soldado É, soldado Ao sargento Então eu tô vendo aqui Todo erro que eu tiver Vou botar nas costas dele Se liga Eu já desarrumei tudo aqui Quase lá Quase lá Quase lá Quase lá Quase lá Então Tá certo 100% 100% Vai lá Vai lá Vai lá Olha todos Fala pra mim Se já tá pronto Isso aí Vai lá Vai Vai Tá certo Tá certo Então tá bom Então Eu posso andar Tranquilamente aqui Reto Que eu não vou encostar Reto não Ué Eu tenho que passar aí É Olha aí Olha aí Aqui eu consigo E aqui eu consigo Tu é muito forte É Eita Eita É Também Talvez eu passe aqui Mas aqui tá difícil né E aí Um passinho pra trás Cada um aí Dessa fileira Vambora Vai lá Dá uma ordem pra ele dar um passo pra trás Todo mundo aí Da terceira fila pra trás Vai lá Vai Ele tá esperando sua ordem Vai Agora eu consigo passar aqui Ainda não Vai Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai Vai passar Tranquilo Tranquilo Vai Agora deixa eu ver esse daqui Péssimo Deixa eu ver esse aqui Será que eu passo Ih Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É difícil aqui Então Estão encostando de mim Não Tá Não Tá não Tá não Tá de sacanagem Olha pro Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá de sacanagem Tá me torando aqui ó Ele tá implorando Ele tá implorando Meu Deus do céu O pessoal não colabora Só porque sou eu Tem gente aí que tá 30 anos de exército Não tá fazendo parada na moral Ih 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 Ó Ó Aí ó Excelente Tô vendo o sargento Tô vendo o soldado Tô vendo o soldado sendo ralado Cabo Boa Subtenente Nesse meio aí Tô Vai conhecer a manta do exército brasileiro Ô Farias Eu não vou falar Vou dar um minuto Pra você fazer o correto Nessa roupa sua Vai Alguém não percebeu Alguém Não Não Vai lá Vai lá Atenção Velotão Que porra de barulho é esse cara Velotão Sent Excelente Pode ter a boca Já que estamos aqui né Já que estamos aqui em 4 pessoas Ô Ô Ô general Certo É Me fala da reação do turco aí Quando você falou que ia trocar ele por mim Foi tranquila Foi tranquila a negociação com ele Não tem acendido o plano ainda no começo né Entendi Mas como é que foi Foi de boa Aceitou tranquila É claro Primeiro eu vi voluntaria inclusive Ah foi você que se voluntariou Exatamente Entendi É que você chegou lá falando aí do nada Quando o general falou isso eu vi que você ficou quieto aí Mas será que ele não gostou? Não na verdade eu ouvi o meu Deus Eu ouvi até as vezes Ah bom hein Você viu a única pessoa que foi ferida nessa operação? Quem que foi? Nós dois Nós dois Não Além do senhor tu Você viu quem foi ferido? Não Mas tem uma adoração não sim Tem um guerreiro aí que foi trocado pelo senhor Não sim ele sabe Chegou lá junto lá no hospital lá Os dois de meu ouvido foram feridos Sim 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 É então Fala abaixo o senhor pessoal Fala abaixo Pega 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 Ah é possível Estava ali Ah o moto já está lá na praia Já vai Eu confio Eu não acreditei Eu tenho um visual Eu não confio Tem um visual Tem um visual Lá na frente Dá mais aqui Que esse monte de curvinha Ainda está na frente Ainda está Só vai Ele vai abusar das retas Só aí Virou a direita Direita Ele está vestindo azul né É ele está vestindo azul Ele está de rosa A esquerda Opa Entrou no beco Entrou no beco Vai Desce 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 Moto quebrada Moto quebrou Moto quebrou sozinho Só acompanha Só acompanha Mas eu acho que ele tentou Dar um grau aí Subir Só acompanha Só acompanha Ele está Batu sozinho ali E você viu que ele está vindo no QTH do local Esse aí tem um Esse aí está com droga Vamos fazer uma pochinha 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 Está com droga Está com droga Está com droga Vai 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 Ele não tem saída não Fica aí Fica na pochinha Fecha Vai 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 Tapa ele Tapa ele Tapa ele Ele está Ele está fugindo na pé Arrombada Vai eu vou dar a volta Não não eu vou pegar a VTR Vai ele foi aí Foi aí Foi aí ó Eu vou cair Vai Eu vou pegar ele aqui, ó. Ele tá indo aí pro senhor, pro senhor aí, Guilherme. Tá indo pra rua, tá indo pra rua. Cadê ele? Atravessou a rua. Pê, Moura, pode pegar. Tá indo a pé, pode ir lá, Guilherme. De viatura. Vira, vira aí, vira aí, esquerda aí, vira esquerda. E depois vira na direita, vai. Vai sair na frente. Retorna, retorna. Pegou, 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 pegou. Vem, 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 vem. Parou, 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 parou. Parou, dá de doido não. Positivo, Guilherme. Busca a nossa viatura lá, por gentileza, tá na mão. Tá pego, tá pego. Tá pego, tá pego. Alguma quer se ver com um Guilherme. Disponível, por gentileza. Que que é? Que que ele falou aí? Tá reclamando aqui, tá reclamando. Que que cê tá reclamando? Por que 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 deu fuga? Por que que deu fuga? Me fala. Por que que cê deu uma merda da fuga? Tem que pegar o documento dele aí. Por que que cê deu uma merda da fuga? Só tem plástico aqui. Vai tá no fundo do baú dele. Vai tá, vai tá na moto, vai tá na moto. Se você trancou a moto, vou fazer os que não abrir com o resto. Deixa eu olhar aqui. Vou tá vendo seu bolso de novo aqui. Checa a moto dele, tá na moita, viu? É, não tem nada, só tem combustível aqui. Qual que é o BO? Ele pergunta pra gente e ele deu fuga. Eu tô tão nesse prédio aqui atrás. Quase quebrou uma pessoa. Que eu sou caldo de você ou eu sou palhaço? Eu pergunto um plástico e ele fala que vai fazer pipa. Nunca vi fazer pipa com plástico. Pipa com plástico? Pior que dá, velho. Pior que dá, velho. Eu também. É que muito lugar também. Tem um jerequim também. Que é um... Então começa a falar. Pra que que serve esse plástico aí? Vai. Que que você falou? Porque você viu é o Brody dele. Ah é? É. Brody. Ele é seu Brody, é? Eu quase quebrou o pescoço por sua causa, hein? Já foi preso? Já foi preso? Cadê a moto dele? Calma aí. Vou pegar a moto dele aqui. Cadê a moto? Cadê a moto? Cadê a moto? Do cara? Ficou em comboio. Eu não vim em fome. Vamos lá buscar lá. Cheguei. Olha a motona dele aí. Vou deixar aqui. Conseguiu perder a fuga nessa motona. É, osso. Ele bateu sozinho, você viu? De moto. Bateu sozinho e fumaçou. Tem, mas tá vazio aparentemente. Acho que ele jogou na rua isso aí. Alguma coisa. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ele tava sendo perseguido. E aí, que que aconteceu? Ele caiu, quebrou as duas pernas. Felizmente. Eu tenho muita pena, viu? Pescoço pode ter virado também, viu? Pescoço virado também. É, eu acho que sim. É. Porque o meu quase virou atrás desse palhaço. Vai falar não? Pra que que serve o plástico? Fala alto. Não tô te ouvindo não. Fala alto aí, filho. Já falei, pô. Eu não escutei. Pra que? Pipa. Então vamos lá então. Então vamos lá então. Faz uma pipa pra nós aí. Vai lá. Os outros esperando. Mas a algemalha é complicada. Ah, então calma aí, pô. Vou tirar só o algemalha. Vira aí, vai. Tem problema não. Vai. Não tem tanta sorte não, hein? Não precisa de taser não, Guilherme. Vai, vira, vira, vira. Se você não fizer uma pipa com isso aí que você tem, já sabe. Eu preciso ter dois palitos aqui e uma linha. Ah, usa sua perna. Cadê os palitos? Cadê os palitos? Quebra seus dois dedos e faz, vai. Usa o osso do seu dedo, vai. Não precisa da canela não. Pronto, ó. A planta aqui tem uns palitos, ó. Pega aí da planta, vai. Pronto. Pega aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Usa a pipa aí. Vai. Bambu aí, ó. Vou arrancar a sua orelha, hein. Vai lá. Vai falando. Vai. Pronto. Bom, bom, general. Foi você, né, tu? Exatamente. Eu vi, sua movimentação foi limpa, tá? Excelente, guerreiro. Você viu o cara chegando perto da gente. O que você fez? Pô, vou voltar. Foi inteligente isso aí. Eu gostei. Estava sempre prevendo o próximo passo. Exato, exatamente. Então, o negócio é ir dentro, entendeu? É... Você quer entrar lá, guerreiro? O problema é que é privado, é privado. Não vai tomar processo aí. Eu queria ter... É, diz o civil que é certeiro que é ir, entendeu? Mas a gente pode passar na praça, ver se o palhaço tá lá, né? Eles gostam de ficar lá. A gente pode averiguar um... Um disparo que teve lá dentro, viu? Teve disparo lá dentro. Pior que teve. Teve disparo lá dentro. A gente passou aqui e teve um disparo. Teve disparo, guerreiro. Vai. A merigua esse bate, ó. Teve disparo, guerreiro. Teve disparo, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. O cara fugiu, o cara fugiu. O cara fugiu. Cuidado, hein. Para. Se tiver, já sabe, hein. Se tiver, já sabe. Se tiver, já sabe. Se tiver, já sabe. Se tiver, já sabe. Para. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Se tiver aí, já levanta a mão. Se tiver aí, levanta a mão. Tem 30 pessoas lá fora, hein. Não dá de herói, não. Vai. Arrombada não tá aqui, não. Se não tá aqui, a gente tem que sair daqui logo. Se não vai ver aqui, já era. Se não tiver aí, vambora, vambora, vambora. Deixa ele ver que a gente tá aqui dentro, não. Vambora. O senhor entrou aqui nessa porta direita? O que o senhor quer? Já, já, já. Olhamos tudo. Vai, 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 vai. Vamos pegar esse aqui. Você quer que eu te dê um tiro? Eu te dou um tiro. Pronto. Falta pouco. Você entrou para agora. Fica a arma na mão. Vai, vai. Para de correr. Pronto. Resolvido. Vai, pode dar algema. Algema. Ó, tem carro aqui. Tem moto aqui. Calma aí que ele ia roubar aqui, ó. A moto aqui, ó. Tá na mão, senhor? É a moto, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Sobe ali, sobe ali, sobe ali. Sobe escada, sobe escada, sobe escada. Sobe escada, sobe escada. Sobe escada, sobe escada. Quer sendo? O helicóptero paraguaio próximo da fronteira. Vai, vai. Positivo. Reforço na fronteira principal. Posso bater, posso bater. PB, atenção nessa fronteira principal. Opa! É, calma, 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 calma. É, tamo aí, tamo subindo aí já. Tudo limpo aqui o transcoronar. Tudo, tudo new com Tesla preto. Correto, correto. O palhaço deixou a moto aqui pra subir aí. A motociclante passaram, viu? A moto aqui tá new. Essa moto deve ser roubada, viu? É, então. Vamos levar ali na frente ali. Fugiu por quê? É a... É sua moto, é sua? É um bonde. Fugiu por quê? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Fugiu por quê? Eu vou... Eu vou... Ah, tá de palhaçada. Porra, alguém te perguntou alguma coisa? Pergunto. Fica na tua, carai. Responde sobre a moto, é sua? A moto é minha. Então por que que tá aqui? Por que que tá dando de doido com essa moto aqui? Você tava lá na frente? Lá na frente é onde que eu tava? Tá na loja de roupa. Por que que sua moto tá aqui atrás escondida? Estacionou no local certo. Os caras vão roubar. Ah, os caras vão roubar. Próximo mais plantações. É o nosso ou não? E essa bolsa ainda... Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai de doido não. Eu vou atirar. Eu vou atirar. Eu vou atirar. Desce, desce. Tá maluco, porra. Senhores, atenção. Próximo a plantação, igual a do EB pousando. Tivemos um imprevisto impressionante aqui, senhores. Ah, impressionante. Porra, quer subir na moto. E aí? Tá bom não. Tá bom não. Então bota a mão pra trás aí, vai. Baixa a mão aí, velho. Caiu sozinho ali, velho. Eu não tava vendo. Tá bom. Que isso? Vai, pra cima da calçada ali os dois, vai. Também não entendi não. Aí, ó. Com roubo a carro, né? Pode falar. Por que que você ia correr? Ele ia correr? É, por que? Peraí, ó. 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 Tá com o documento aí, cidadão. Pode virar de frente aí, por favor. Vê o nome dele aí pra mim. Pode ter tomado choque ali no punho. Pode crer, pode crer. Tá, e aí? Que que você quer fazer? Você quer chegar com esse carro perto lá? É, pular a grade. Pular a grade, isso. Mas pode ouvir o motor. E aquela doida lá gritando lá. Manda falar baixo aí. Aí eu peguei a mão. Se você quer ver de trás aqui é pra falar baixo. Bem embaixo mesmo, tá? Eu tô ouvindo tudo, ó. Isso. Você quer começar daqui a incursão? Então, o problema é chegar com esse carro lá e ter até gente lá, entendeu? E aí vai ouvir o motor do carro. Vamos pegar uma negativa aqui de cima e vamos tentar observar na nossa direita. Para essa merda aí, Guiara. Na direita aí. Já encosta aí. Encosta aí. Encosta, Guiara. Aí, pode desembarcar. Vamos fazer visual. Vambora, vambora. Vambora fazendo a incursãozinha aqui. Novamente. Positivo. Aqui é a zona de guerra, tá ligado? Os cara pode ver nós. Tranquilão, tranquilão. Ah, acho que tem viatura lá. Acho que tem mesmo. Vou puxar o celular aqui, calma. Tem guerreiro lá, ó. Tem guerreiro lá andando, correndo. Tem, tem, tem gente. Olha lá, guerreiro correndo. Tem, 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 tem. Eu tô vendo lá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá atrás da VTR lá, dois. Tem dois. Entrou na VTR, um, ó. Tem dois na VTR lá, tem dois. Sim, tô na VTR. Um. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Ó, entrou na VTR, entrou na VTR. Será que viu a gente aqui? Claro que não. Que signo? Ó, ele entrou. Entrou um, ficou. Entrou um, entrou um. Vai entrar outro, ó. Ó, entrou. Vai sair, vai sair. Saiu, saiu. Ficou outro, ó. Ficou um lá, ficou um lá, ó. Ficou pelo menos. Não, mas acho que pode ter mais. Cuidado. Ficou um lá do outro lado, eu vi. Ele desceu lá pro outro lado? Um só. Os outros dois saiu com a VTR. Foi pra lá. Então tem mais. Não fica um sozinho. Exato. Por isso que eu tô falando. Eu só vi um. O problema é já ter gente aí. Cuidado, hein. Infelizmente, a merda do risco que a gente tá correndo mesmo. O ruim é a gente atravessar essa... Então, vamos olhar. Tem que dar um jeito de quebrar uma grade dessa, entendeu? Da grade a gente elimina. Será? Será que não tem como a gente pegar uma... Ah, não. Acho que vai fazer muito barulho. Não, mas é por isso que a gente... Mas a gente já tem as planas. A gente já tem as planas. A gente já tem as planas. É, agora tô vendo. Agora tô vendo, tá lá. Excelente. Tá. Esse é o problema, tá? Esse é o problema. Então, mas aí eu vou levantar. Pode ser que eles me vejam. Mais quebradinho. Mais a direitinha aqui, senhor. Mais a direitinha aqui. Deixa eu conseguir aqui. Positivo. Eu também tenho só esse visual. Tá. Tô vendo, tô vendo. A VTR lá deles lá blindada. Não tem ninguém lá ainda. Eles têm visual no nosso aqui, senhor. Pro seu lado, seu. É, aquela VTR lá não tá... Não tem ninguém agora. Não tem ninguém. O que é estranho aí? O que apareceu no rádio? Eles falaram que estão mirando neles ao momento. Mas eles estão escondidos. Deram a cara igual nós. Então, agora eu vou tirar minha cara aqui. Tá doido? Olha lá, guerreiro. Qual moita, qual moita? Olha, estava escondidinho. Lá na direita. Começou a correr. É, então. Estão reforçando ali. Eles estão reforçando lá. Pô, Chico. Não é que eles não tiveram a visão nossa. Saiu um guerreiro de uma moita. Deve ter. Deve ter. Bem escondido, viu? Começou a correr e descer o morro. Para o nosso lado. Para o nosso lado ele estava. Não, não, não. Tenta olhar para aquela placa lá. Você vai ver umas cabeças passando lá. Olha lá. Para você ver como é que está. Onde a viatura foi. Tem um lá onde a viatura foi. Você está vendo na direita? Não estou vendo. Porra nenhuma. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo é nada. Esse trouxa do caralho. Está doido. Estou vendo nada. Nada, nada, nada. Fala no rádio. Fala no rádio. Fala no rádio que está voltando. Aqui é P02. Estou retornando. Estou retornando. Senhora. O hongueiro aqui que saiu. O hongueiro aqui que saiu. Esse gado do cara. Tem mais que ele cai lá embaixo. Cai lá embaixo. Cai. Cai de cabeça. Cai de cabeça. Vamos pegar esse informe. Vamos entrar aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Aí está de sacanagem. Aí não dá. Meu Deus do céu. Olha a hora que estão me ligando. Não dá. Desliga essa merda arrombada. Meu Deus. Vai dar ruim isso aqui. Vai ser. Esse troço não para de apitar. Vambora. Vambora. Aqui eu vou nadar rápido. Aqui não tem o que fazer não. Tem que chegar lá rápido. Mano. Aqui está ficando estreito. Vambora. Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Aqui está ficando estreito demais cara. Vambora porra. Isso é muito lerdo. Tem que vir para cá. Tem que vir para cá. Está ficando muito estreito ali. Vamos ver. Aqui dá para ficar. Aqui dá para ficar. Atenção. Tá guia. Recebi uma ligação aqui. Pode ser do cara hein. Qualquer coisa. Certo. Presta atenção. Presta atenção rápido aqui guia. Vou ter que atender esse telefone aqui. Pode ser aquele cara. Que ele passou o número velho. Acho que alguém me ligou lá. Aquele cara aí. Deixa eu ver. Fala. Opa. É então. Eu consegui. O que você conseguiu? O cara aqui. Fala. Ele não vai poder vir na praça agora. Daqui a 30 minutos ele vai conseguir vir aqui na praça. Beleza? Aí eu ligo de novo. Demorou. Demorou. Quando ele tiver aí você dá um toque. É o cara que você passou o número. Bom. Ele falou que o cara lá vai aparecer lá. Aqui é 30 minutos lá na praça com ele lá. Excelente. Então é o tempo que a gente precisa. Vem cá guerreiro. Pega o celular e olha daqui ó. Viu o inimigo lá ó. Tem o inimigo daqui. Vê se a gente consegue chegar. Que a nossa missão é ir até aquela outra ilha ali ó. Fala um toque. Eu tô escutando. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo o blindado. Calma. Deixa eu ver se eu vejo o inimigo. No blindado tem. Atrás do blindado tem aqui também. Ih carai. Tem dois. Tem cinco. 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 Ó. Quatro inimigos pegando cover desse lado. Quatro pessoas pegando cover aqui ó. Tá tudo aquelas árvores ali na frente. Quatro pessoas. Quatro inimigos pegando cover do lado do mar. Gente. Tem o visual da Itaguada ali. Tá vendo aquela árvore ali maior perto do blindado da esquerda. Certo. Tá todos ali. Todos ali ó. Quinto. Seis. 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 Certo. Última forma. Passou o número pra seis inimigos. Esse lado de cá tem seis inimigos. Seis inimigos. Ele provavelmente sabe de vocês. E tá pegando cover do lado de cá. E a gente tá na costa e na Itaguada do inimigo. Ele tá ouvindo o helicóptero eu acho hein. Todos tem um pra cá Gui. Eles tão tudo naquele mesmo árvore ali ó. Mesma árvore. Esquece de tá pistola na mão não Gui. Pô essa aeronave que tá assustando eles porra. Dói 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 dói. Eles tão todos naquela árvore ali ó. Todos. Todos. Todos ali. Eles estão hostis por causa do senhor Gui. Sabe aí. É. Só sobe o máximo. Um ataque aéreo ali mata tudo. Tô vendo Gui. Tô vendo Gui. Tô vendo. Tô vendo. Olha lá. Tem um na esquerdinha bem quase saindo. Tá. Tá o seis ali. Os seis. Eu vi todos entrando ali. Todos. Nossa gente. Saiu. 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 Tá tudo ali ó. Igual um formigo ó. Positivo. Esse tem ciência dos senhores. Eu repeti né. Esse tem ciência. Tem. 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 Estamos retornando por onde a gente veio. A gente vai dar a rota pra ir pro nosso lado ó. Eles reforçaram esse lado da fronteira. Tem algum terente do outro lado? Já tá próximo senhor. Já tá um próximo. Passando pela entrada aço ali da fronteira. Ô Radu. Fica próximo aqui da fronteira hein. Tem por cima da fronteira. Vai por baixo senhor. Tá. Vou falar. Você vai descer. Metendo bala aí. A mais próxima da ponte gente tá. Deve ter pelo menos oito guerreiros tá. Não. Não avança a fronteira. É que se eu falar é porque eles estão vindo na nossa direção. A pequena pequena mesmo comandou a... No início. No início. A mais próxima deles aqui. Bem no início mesmo deles aqui. O senhor. Se junta todo mundo aqui que... Correu, correu. Não, eu tô... Ciclo verde retornando. Reto. O mundo tá na VTR senhor ainda. Calma, tô de costa pra gente. Ó, se posicione pra abater. Se posicione pra abater. Vamo lá. Todo mundo posicionado pro abate. Vamo, vamo. Tá passando rádio. Vai. Posicionado. Quero que tá dando um ok. Tem o visual do da direita. O visual do da direita ok. Tem o visual da esquerda aqui. Vamo lá, vamo lá senhores. Não existe eliminação mesmo. Eu tenho visual. Posso, 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 posso? Execução, execução. Vai, execução. Matei, matei um. Matei um, matei um. Bora, bora. Retorna. Retorna pra as QSV e sai. Isso, guerreiro. Vamo ver a movimentação aqui. Preparados aí os guerreiros, hein. Preparados, guerreiros. Preparados. Eu matei um. Posta, boa. A gente continua aqui dentro do Paraguai. Avança mais. Faz o quê? Vambora, guys. A gente fez um plano aqui. É o seguinte. A gente ficou um tempinho ali. Pegando informação e mandando a equipe que tava aqui na esquerda e lá pra direita. Porque eles foram avistados ali naquela localização, como vocês viram, e chegou muito reforço ali. Então chegou muito reforço nessa ponte aqui. Então estão atacando do outro lado. Já abateu dois, como vocês viram no vídeo aí, né. Já abateram dois e tá tendo mais lá. Então agora a gente vai pra lá. Aqui, guerreiro. Volta. Em direção da ponteira aqui, senhor. Temos um. Passamos da ponteira. Estamos na curva do... Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Mais um Paraguai abatido. Tá na minha frente. Mais, senhores. Tem certeza que ela é outro lado agora, tá... Passa, coronel. Tá fácil, tá fácil. Ó, atira, atira. Tem um visual, tem um visual. Vai lá, vai dar cobertura, vai dar cobertura. Não sei onde quer. Eu não sei onde quer. Ali na direita, ali, eles ali ó. Certo. Infantaria. Infantaria do outro lado. Avancem de frente. Não avancem de lado, nem de ré. É de frente. Positiva, QTI. Brasil, senhor. Vai ter inimigo. É pra desembarcar e eliminar. O que tiver aí é pra eliminar. Tem muito combatente do Paraguai aqui. Tá, vai até cheio ali, hein. Tá, tá muito, tá cheio. Vamos observar? Lá embaixo lá o quê? Tão metendo bala lá no Paraguai. Um abatido do Amphibio, um abatido do Amphibio. Viu? Olha isso. Cadê esse dinheiro que tá atirando? Pô, esse bicho é um matador, pô. O Havertz aí. Vai onde que ele tá? Aí embaixo na direita ali ó. Ali ó, naquela fronteirinha aí ó. Black foi abatida, Black foi abatida. Tá, vamos botar ela aqui. Mano, já passamos da fronteira. Estamos na curva do... Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Mais um Paraguai abaixo. Sai da minha frente, sai, sai. Sai da frente, sai. Sai, sai. Sai, sai. Aí vai dar ruim, tá? Vai trazer a Black. Tira a cabeça, tira a cabeça. Comando, estamos no local da emboscada, senhor. Segue. Certo, tô avançando na retaguarda do inimigo. Eles já estão correndo, eles já estão espalhando. Na montanha na nossa direita, montanha na direita. Na direita, na montanha. Na direita, na direita tem, Edu. Ah, dá merda isso aqui. São dois, Edu. São dois, abriu pra tirar em vocês. Uma rajada, a gente vai ter que... Positivo, então só mantém visual. Ó, fica, fica, fica de prontidão pra tirar ela daí, tá? Calma. Positivo, tô de prontidão já. Comando, posiciona o blindado na emboscada. Eu acho que dá pra colocar ela aí. Dentro do blindado, ó. Aqui ó, dentro do blindado. A gente vai passar pra colocar ela aqui dentro, tá? Já pegou ela, já pegou ela, já pegou ela. O anfibio deu QTA, provavelmente, senhor. Tão batido muitos ali do anfibio. Negativo, o anfibio tá na ponte. Eu vi gente aqui embaixo. As viaturas, as viaturas que avançaram pela praia. Podem ir até, até aonde? Ali atrás, olha aqui na direita aqui ó. Na direita aqui, guerreiro. Olha ali atrás do VM ali. Tão vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Dois inimigos sentaram em buscar os senhores aqui por baixo da ponte, tá? É, carretel vermelho, carretel vermelho e a moita aqui. Carretel vermelho aqui tem visual pra bater, viu? Três paraguaios na... Escondeu atrás da moita. Positivo? Da fronteira, da fronteira aqui principal? Positivo, poitivo. O anfibio acabou de dar... Tá de sair, dar uma bala ali, velho. Mas é muito arriscado. Três caras ali é osso, pô. Os caras não tem nada também. Amassalha, infantaria. Ganharam aí o terreno? Positivo, senhor. Já estamos do outro lado já. Tinha inimigo aí? Negativo. Estamos na curva da emboscada. Não tinha inimigo. Negativo, senhor. Não tinha. Infantaria, curva da emboscada, maior possível. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quantaria? Ganhamos terreno, é isso. Ganhamos terreno. A Blé tá aí já? Não. Tá ali ó. Tá ali ó. Tá na direita aqui ó. Pera aí. É o que? É o que, senhores? Pegou a Blé lá? Terra aqui, tá na BTR. Tá respirando ó. Então coloca na aeronave ali ó. Avisa a Moura. Não, ela tá ferida. Meu Deus. Cuidado. Nossa, não dá uma rea dessa não, Guerreiro. Vem cá, Guerreiro. Vem cá. Tô aquecido do lado dela. Guerreiro, você vai descer e vai pegar ele em costas. Calma, 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 calma. Será que só desceu ele? Eu vou te deixar a viatura com um bloqueio, tá? Tá, tá. Cadê ele? Cadê ele? Tá nessas moitas aqui. Nessas meras de moitas aqui ó. Não, não, não. Ele foi. Avançou, ele avançou. Tá vindo já o Guerreiro da Saúde? Positivo. Cuidado aí do outro lado do senhor ou o general? Quap comando, recruta 0-1. Ele tá na casa branca, eu acho. Ele tá na casa branca ali. Cuidado, pô. Acho que ele tá na casa branca lá, ó. Quap comando. Meu Deus do céu, velho. Prossiga. O 0-1, recruta. Ele tá ali na casa branca, assim. Eu não tô vendo a casa branca. Na casa da direitinha, essa pequenininha ali, eu acho que ele foi pra lá. Quero, ele tá na alguma merda de moita aqui. Raidu. Prossiga. É, estamos aqui na curva da emboscada. Pra você poder descer o L pra pegar o recruta 0-1. Positivo. O que tem aí? Positivo. Do apoio aí, senhores. Você passou por cima dele. Você passou por cima dele, porra. Mentira. Passou. Ele tá naquela árvore aí. Ele tá nessa árvore esquerda maior aí, ó. Tira as costas e atira na razeada. Vai, vai. Vai, vai. É, na curva da emboscada. Na curva da emboscada. A gente tá em cima dele. Raja e sobe de novo. Sobe e raja de novo. Mas o Guerreiro já tá próximo ao blindado. Com a costa sua, Guerreiro. Eu preciso de ajuda que é urgente aqui, Guerreiro. Merda. Ele me colocou aqui dentro ainda? Isso, Guerreiro. É pra bater, é pra bater. Cuidado com o anfíbio. Vai, Guerreiro. É pra bater, é pra bater, é pra bater. Abate, Guerreiro. Abate, Guerreiro. Ele tá sem saída. Ele tá sem saída. Não desembarcou, Guerreiro. Como que esse cara não morreu, cara? Tão de bala que eu dei nele. Ele tá correndo pra minha direção, Guerreiro. Pra minha direção, Guerreiro. E morreu. Ae, foi, foi. Bom, Guerreiro. Excelente. Excelente, Guerreiro. Ai, caramba. Nosso blindado vai passar aqui? Olha ele ali. Merda. Meu Deus, velho. Caralho, ele passa por cima do cara, velho. Vem de 0-3. Ele vai bloquear lá, ó. Não vai deixar ele passar, não. Eu vou ter que pegar mais, Guerreiro. Ele tá me fechando. Ele me fechou no Paraguai, ó. Eu tô cercado. Eu tô fechado no Paraguai, Guerreiro. Calma, calma, Guerreiro. Calma, eu tenho um plano. Eu tô sozinho, eu tenho um plano. Pera. Atropela esse cara, velho. Quem tá do outro lado? Na fronteira do presídio. Tem alguma viatura? Certo, certo. Guerreiro. Vai ter aqui, ó. Vai ter mais gente aqui, velho. Vai ter mais gente, velho. Guerreiro, é o seguinte. Não tem ninguém no Paraguai. Eles avançaram no Brasil aí. Nossa senhora. Olha os caras ali, doidão. Tem moto. Tem motocicleta. Que bicho cego? Tá na frente dele os caras. Que que é isso aqui? Tá vindo atrás de mim, Guerreiro. Tem muito corpos na fronteira. Muito corpos paraguaios. Ah, olha os caras caídas. Eles invadiram o Brasil. Eles não estão aqui. Ó, Guerreiro. Retorna pra fronteira. Eu vou parar de seguir a ordem desse palhaço, desse gado do caralho, velho. Respira, Guerreiro. Respira. Meu Deus do céu. É um bicho trouxa do caralho. Eles invadiram. Eu tô procurando eles. Eles não estão mais aqui. A tenda, positivo. Aí, ela tá sendo resgatada. Veículo indo na contramão, velho. A polícia civil. Ai, nunca mais, velho. Que ligado. Eu vou dirigir esse blindado a partir de hoje. Ele que desce agora, esse trouxa, velho. Apacado do caralho. Toda vez eu caio nessa merda, velho. Mano, viatura da polícia civil na fronteira. Ah, vai embora. Deixa esse trouxa lá. Vambora. Quem caiu? Olha lá a outra. Quem caiu? Olha a visão do coronel. Quem é 03? Vamos, vamos, vamos. Tira ele, tira ele. Tem que abater essa vetruda aí. Vai, tirei, 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 tirei. O que é isso, porra? Eu já me joguei, caralho. Também tem isso, tio. A senhora parece um presunto. Uma gorda dela. Gente, olha aí! Meu Deus, eu tô nem de coronel, tá nem de coronel. É, o 03, ele também tá parecendo um presunto caído. Nossa, se ele ouvir isso... Ah, ele não vai ouvir, não. Será? Vai não, vai não. Vou não, né? Diego, ele parece um presunto do mais caro caído. Aí, aí sim, aí sim, caralho. Que boa. Que eles bem caro mesmo. Sustentou. Sustentou. O presunto. O que é o presunto? Ela tá falando de sanduíche que ela comeu mais cedo aí, senhor. É. Entendi. Dá um jeito aí, dá um jeito. E tirou o colete do senhor. Tá muito bom, hein? Mas vai comer aqui dentro da sua bisonha. Meu Deus. Vai vir pra cá, blé. Meu Deus. O senhor quer um pedacinho do presunto? Ah, meu Deus. Eu não vou responder, não vou ficar na minha aqui. O que tá fazendo aí? Tá me limpando? Calma que tem uma ferida muito feia aqui no seu peito. Pera aí. Não deve ser uma roda de um blindado, não? Ah, não. Nossa. Tá roxo. Faça muito não, senhor. Faça muito não. Sabia que eu sonhei que eu levei duas pessoas? É. E você vai levar a terceira daqui a pouco, tem pisando em mim aqui. Desculpa, senhor. Mas eu tô orgulhosa. Ah, sim. Você levou duas pessoas no seu sonho? Sim. Sim. Agora só tem que botar em prática, né? Mas... Ué. Você sonhou, né? Mas foi tão real esse sonho. Foi tão real. É, mas não foi, né? Foi sim. Ué, como? Foi sonho. Não foi. Ué. Eu só tô falando o que você falou, ora. É. Ai. É o quê? Amfibie favelado é o quê? Pode ser. Deixa eu descansar um pouco aí, viu? Brasil. Ai. Vou perder nenhum braço, não. Nada que não. Não, não, não. Não, não, não. Só foi mais um... Tem que fazer aquele teste lá, Salsa. Só é feliz. Tá conseguindo ver. Que teste o quê? Que teste? Ei, vai fazer. Pra ver se a bicha tá... Tá boa aí, entendeu? Tô bom já. Mete o pé daqui, seu palhaço. Ai, entendi esse senhor. E esse zumbi é segurança daqui? Quem? Que zumbi? Ninguém, não. Deixa pra queda. O Toco foi atropelado aí. O restante foi ferimento amado. Meu Deus. Vai, vai, vai. Leva, 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 leva. Rápido, rápido. Esse aqui tá comigo. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Só chegou os feridos hoje, velho. Hoje chegou os feridos, hein. General. Tá, mas aí você sabe, né? Eu vou fazer do meu jeito. Tudo bom, Guilherme. Qual que é a questão? Na operação da guerra aí é normal? Ah, os... Os... Dóia da favela é... Não é não, Guilherme. Não é. Não é. Não é. Não é. Só tem que ser cobrado, viu, general? A última vez eles sumiram, né? Já sei até comunidade. Já sei até comunidade que a gente vai oprimir aí pra poder descobrir essa informação aí. É, só pra informar aí... Só que a gente tem um grande problema aqui, tu. Positivo. 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 Que que acontece quando a gente oprime a favela aqui? Ah, Positivo. 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 nele. Vai, recruta. Vai, recruta. Quem caiu foi o Avet. Aê, boa. Avet foi o 0-2. Teve mais um guerreiro que caiu. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de quinta-feira. Valeu, falou. A gente ia fazer um negócio, fez outro, caiu. Que se deram. Valeu, falou. E fui, bando de trouxa, nós. E aí E aí E aí E aí E aí E aí